Apoio Tapeçaria dos Amigos, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis Apoio Tapeçaria dos Amigos, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis Apoio Tapeçaria dos Amigos, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis Apoio Tapeçaria dos Amigos, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis Uh, garoto! Vocês sabem que eu sou seu parceiro para caramba, mas acabou agora Bora, velho! Uh, meu filho! Chegou a hora, Luan! Vamos! Vai acontecer igual naquele dia dos vinte boi, viu? Uh, meu filho! Vocês chegaram aí porque vocês dois estão em futebol Agora é a hora, filhão! Agora é a hora, filhão! Filhão! Agora é a hora! Agora, garoto! Pegou até do teu pé. Deixa aqui! Tu sabe onde é o teu forte, sabe disso? O teu forte é aqui, ó! está na hora meu filho relaxa beleza garota agora meu jogador bora jogador porra bora jogador bora jogador bora jogador você aguenta o pé garoto beleza garoto